Música Entre os maiores serviços que ao homem é possível prestar a Deus Todo-Poderoso está a educação e instrução das crianças. O pai deve sempre se esforçar para educar seu filho e de familiarizá-lo com os ensinamentos celestiais. Deve sempre aconselhar e exortá-lo, ensinar-lhe uma conduta e caráter louváveis, capacitá-lo a receber treinamento escolar e de ser instruído em tais artes e ciências que sejam consideradas úteis e necessárias. Um verdadeiro filho é aquele que brotou da parte espiritual do homem. Peço a Deus que possa ser confirmado e fortalecido em todos os tempos. Querido Luiz, estamos esperando a sua chegada. Que você venha cheio de paz e saúde. Diz a Edu, essa é a mensagem do Reciclo do Livro 3. Oi querida Dija, desejamos a você uma boa hora de chegada do Luiz, que seja um momento maravilhoso de completa felicidade. Que seja um momento mágico, que seja um momento único na vida da gente, porque Luiz já era amado mesmo antes de existir. E isso nos faz ter a certeza de que a gente puxou realmente ao Pai. Amamos vocês! Beijos! Jamilei e Eduardo, nós estamos muito felizes por vocês terem o Luiz aí nas suas vidas. Logo, logo vocês vão conhecer a carinha dele e serão muito felizes com a educação barrai que vocês vão dar e com todo o amor das suas famílias, porque vocês são muito queridos. Um abraço, fiquem com Deus! Parabéns, um abraço! Seja bem-vindo Luiz, nós te amamos! Oi Dija, oi Eduardo, oi Luiz! Estamos muito felizes com essa nova etapa na vida de vocês. E a gente queria desejar um bom parto pra você, Dija. Vai dar tudo certo, o Luiz vai vir com muita saúde, com muita luz. E a gente espera que ele seja uma criança abençoada, servo de Barra-olá. Beijo! Dija, a gente tá aqui, eu como mãe, né? Pra dizer que esse é um momento muito especial na sua vida. E Deus nos abençoou como mulheres de ter esse privilégio, né? De dar a luz a um ser tão especial. E a gente tá aqui pra te desejar tudo de bom. E a gente tá esperando o Luiz com muita ansiedade. Eu acho que menos que você, né? Mas muito ansiosa. Murilo também vai te dar uma mensagem. Só queria mandar um beijo mesmo, desejar tudo de bom. Que vai ter, o Luiz vai ter um tio e uma tia. Muito legais. Que a gente, no que puder, tamo aí. A gente ama vocês muito. E é isso aí. Já amamos muito, Luiz. Ah, tem o Manuel também. Beijo! Colegas do Tico! Oi! Oi! Oi, Jams! Oi, Jams! Oi, Eduardo! Oi, Luiz! Tudo bom? A gente ficou feliz com a possibilidade de poder falar pra vocês alguma coisa. E beijar, e desejar muitas felicidades, muito amor, que seja um momento tranquilo e muito abençoado, que com certeza já é. É, a gente já ama muito vocês, a gente já ama muito o Luizinho. E a gente tem certeza que o Luiz vai trazer muita luz pra vocês. Para poder ir aí em algum momento que ele enfrenta a mãe. E venham pra cá também, viu? Venham pra Brasília pra gente tomar banho para no ar. Para o nosso convite. E é isso aí. Beijo! Beijo, se cuidem. Parabéns! Sejam felizes! Sejam felizes! Felicidade, linda família! Querido Eduardo, querida Jamile e querido Luiz. Muito feliz! Meus queridos Eduardo, Jamile Jun e o futuro Luiz, que está chegando, estão muito bem-vindos. Amamos muito vocês! Felicidades, família, que eu amo tanto. Estamos ansiosos para ver o nenenzinho, que vai ser a mistura de vocês dois lindos, Eduardo e Jamile. A gente ama vocês. Um beijo! Oi, titia Jamile e titio Eduardo. Tudo de bom para vocês nesse momento tão importante. Vem, Luiz! E só! Dá um beijo para o Luiz. Fala, amo vocês. Eu amo vocês! E aí, Dija! Então, amiga, está chegando a hora, né? Dá uma ansiedade? Mas fique tranquila, é uma ansiedade boa. Vai correr tudo bem, porque Barraulá estará lá assistindo com suas hostes de anjos e te dando assistência. E o Luiz, então, nascerá em luz. Felicidades para vocês dois. Lembrando que pai e mãe também nascem com o filho. Um beijo para vocês. Sejam abençoados. Na hora H. Tchau! Tchau, tchau! Olá, meus amigos! Olha, 30 segundos é muito pouco para transmitir toda a felicidade que eu tenha sentido desde que... Desde o dia que o Edu me ligou para falar que eu acertivo de você, do Luiz. Mas, gente, eu quero continuar dividindo essa felicidade para vocês por todos os anos que estão por vir aí. E eu desejo tudo de bom para vocês. Todo o meu amor para vocês. Oi, gente! Queremos aqui deixar o nosso abraço e o nosso carinho para essa família que está crescendo. E dizer que estamos também esperando aqui, ansiosos, o Luiz, que vai trazer muita alegria para o casal, para a família e também para os amigos que o cercam. Dija, Eduardo, Luiz, nós te amamos, amamos todos vocês muito, muito, muito. E eu estava lembrando da epístola do casamento de Abdul Bahá, que fala quando Deus lhe der doces e encantadoras crianças. E essa hora chegou para vocês. Está vindo o Luiz aí, que eu tenho certeza que vai ser uma criança, já é uma criança linda e muito amada. Então, a gente deseja tudo de bom para vocês e estamos aqui esperando o Luiz chegar. Tá bom? Um beijo! Ei, Dejáviles! Parabéns! Pelo quê? Pelo Luiz! Mais um Lulu aí na família, hein? Misericórdia, senhor, toma conta! Pois é, ainda temos 15 segundos aqui para falar. Estão me enchendo aqui o tempo, com o que mais que a gente vai falar para ela? Ama! É! Fala! Olá, papais do ano! Oi, Dígio, o Eduardo, tio André e tia Jaque, desejo boas vindas para o Luiz, que ele venha com muita saúde, traga muita alegria para vocês. E que hoje, nesse chá de bebê, vocês recebam todas as mensagens dos amigos que estão distantes, mas que iriam estar aí, pertinho de vocês. E em breve a gente vai estar aí, apertando as bochechinhas do Luiz. Beijo, tchau, tchau! Beijinho, beijinho na barriga! Oi, amiga, vim aqui para te dizer que mesmo a quilômetros de distância, hoje meu coração está aí com você. Eu espero que esteja sendo um momento muito especial, acima de tudo espiritual. E tenho certeza que o Luiz vai sentir muito orgulho desses pais maravilhosos que ele tem, que estão aí sempre prontos para servir. Saudades e amo vocês. Um beijão! Oi, Dígia! Neste momento especial de sua vida, quero desejar de coração que você tenha tranquilidade e serenidade para dar a luz ao seu bebezinho Luiz. Que vá rolar, te abençoe sempre e que a vida do Luiz seja saudável e nutrida pela luz divina. Parabéns e felicidade para você, para o papai Eduardo e para essa querida família. Beijos! Dígia, ame muitas felicidades, muita paz, muito amor, muita saúde. Que vá rolar, abençoe vocês nessa nova aventura que você e Eduardo estão trilhando juntos. Que a chegada do Luiz seja de muita saúde, de muita paz, porque muito amor com certeza ele já tem. Me coloca na lista aí de futuras babás, que assim que ele nascer eu dou um pulinho por aí, tá? Beijo do tio Jago! E quem é a tia mais desesperada pelo Luiz, com a chegada do Luiz? Eu! Amiga, eu quero muito que o Luiz chegue logo e que ele chegue com toda a saúde do mundo e traga tantas alegrias, porque eu sei que ele vai trazer. Viu? Você e Edu vão ser excelentes pais, assim como são excelentes amigos. E eu estou aqui sempre para o que der e vier e podem contar comigo sempre. Você sabe disso, não sabe? Amo vocês demais! Vem, Luiz! Vem, vem!